É neste mar que se trilham também as chamadas rotas da morte, com o reforço das fronteiras na Europa, o agravamento da situação na Líbia e a chegada do tempo quente fez aumentar tudo isto o fluxo de imigrantes que sai da costa da Líbia. Por dia, tem chegado a Lampedusa entre 500 a 1.000 pessoas. O pico deverá ser atingido no verão. As outras rotas de imigração ilegal mais usadas para chegar à Europa por mar são em direção a Espanha, vinda do norte da África, e ainda outra rota pelos Balcãs, onde aumentou a imigração em direção ao continente europeu. A maioria das pessoas nesta rota vem do Kosovo. São as chamadas, todas elas, rotas da morte.